e ver cada homem. Então, uma moeda, ela tem que ser um bom meio de troca, tem que ser uma unidade de conta, no sentido de que você tem que poder fazer conta com a moeda, e até contratos. Quanto custa essa água? Dois reais. Isso é uma unidade de conta. Em Bitcoin, você não sabe de cabeça quanto que é. É muito complicado, e até porque fica variando muito. Mas o real também está variando em relação ao dólar, é que você pensa em reais. E essa questão de poder fazer contratos também é interessante. Porque imagina a loucura que seria hoje fazer um contrato em Bitcoin. Imagina que eu vou, eu chego para o Eduardo, que está aqui sentado, me auxilia em tudo, e eu falo, Eduardo, você vai receber um Bitcoin por ano. Só que eu combinei isso com ele, quando o Bitcoin valia 50, de repente agora vale 250 mil. Não, não dá. Você quer, né, Eduardo? Eu aceito. E esse é o meu ponto em relação ao Salvador, tá? Quando o Salvador adotou o Bitcoin como moeda de curso legal, eu postei sobre isso, e as pessoas vieram criticar, mas como é que vai ser? Porque a volatilidade, eu vou comprar uma casa hoje por dois Bitcoins, amanhã o Bitcoin caiu pela metade, eu estou meia casa. Quando parcelar, compra, como é que faz? O ponto é o seguinte, se todo mundo assume que aquela é a moeda corrente, e todo mundo usa aquilo como base, você não tem problema com a volatilidade, porque a volatilidade é em relação a alguma coisa. A volatilidade do Bitcoin é em relação ao dólar. É como o real hoje. Exemplo prático, tá? Ano passado, em março do ano passado, quem quiser pode olhar agora e validar o que eu estou falando. O real contra o dólar foi mais volátil do que o Bitcoin contra o dólar, ano passado, de março a abril, final de abril. Foi mais volátil. O real foi durante um período pequeno, mais volátil do que o Bitcoin contra o dólar. O que significa isso? Significa que as importações no Brasil deixaram de acontecer por isso? Você comprou um iPhone, vamos lá, você, o iPhone é importado, ele é em dólar, e a gente importa ele no Brasil e compra em reais. Por acaso, quando o dólar foi de 4 reais a quase 6 reais, o iPhone aumentou de preço rapidamente na loja? Demora. No dia seguinte isso aconteceu? Não, porque as importações já tinham sido feitas, já havia um contrato de RED cambial, tudo isso, a estrutura já estava pronta e pensada, assim como já está, para funcionar, independente da loja de verdade do real. Quem vai fazer um contrato de importação? Se você for hoje, Bruno, um importador, você vai importar mercadoria, um contrato de um ano de importação de mercadoria da China. Você fez o contrato de compra, você sabe quanto você vai pagar, você vai fazer um junto, no mesmo banco... Faz RED, faz RED. Vai fazer um RED, você vai saber em reais quanto você vai pagar. RED é uma proteção. É de uma proteção. Como você faz isso? E para mim esse foi o maior, talvez um dos grandes momentos do Bitcoin que a gente não lembra muito. Como isso funciona? Para você fazer essa estrutura, você vai usar derivativos, contratos futuros, opções, etc. O banco vai montar isso para você, você não vai se preocupar, mas essa solução existe. A mesma coisa, eu imagino, que vai acontecer com o Salvador. Se o Bitcoin for a moeda adotada, indiferente se o Bitcoin é em dólar ou não. O único pulo do gato aí é que o Bitcoin é global e você consegue converter instantaneamente para roubar outra moeda. Aí fica difícil. Isso vai abrir oportunidade para arbitrar preço. Lá, localmente. Você vai continuar tendo esse instrumento. Sim, eu ganho aqui, vendo lá e... Exato. E isso abre mais um mercado. Lá está marcado. Em janeiro de 2018, teve o primeiro contrato futuro na CBOE e na CEMEN. Nas bolsas de Chicago, que é as maiores bolsas de derivativos do mundo, foi quando teve os primeiros contratos futuros e opções de Bitcoin. E agora tende a triunfo também, etc. E isso tende a tirar a volatilidade do Bitcoin para levar para os contratos. Não precisa necessariamente tirar a volatilidade, porque a volatilidade continua existindo, porque é um mercado 24 por 7 que, cara, não vai parar. O ponto é, você consegue travar e permitir que aquele fundo que quer ter exposição a esse negócio, que aquele cara que vai nominar uma exportação em El Salvador com o Bitcoin pagando o Bitcoin. Trave no valor que ele quiser. Trave no valor que ele quiser. Você facilita o cálculo econômico, digamos assim. Você facilita a troca. O empreendedor consegue fazer conta mais fácil. E, historicamente, no mundo, qualquer mercadoria só funcionou e só teve a adoção em massa e virou uma comodidade de fato com o advento dos futuros. Quando você teve futuros para travar preço. É, surgiu assim, né? Com as agrícolas ali para facilitar. Eu não sei o que é futuros. Futuro é quando você trava, é um seguro. Você está travando o preço futuro de alguma coisa. Ajuda até em coisa agrícola, por exemplo. Você tem café, explica uma produção de café. Esse exemplo também é genial. Você sabia que só existe McChicken por causa de derivativas de contratos futuros? Explicando princípios. O McDonald's queria fazer o lançamento do McChicken. Era o Nugget, né? Era o Nugget. Como é que ia fazer? Porque o Nugget basicamente é galinha. E se você... É o que a gente espera. Exato. Mas naquele momento era, tá? Imagina o McDonald's com uma porrada de restaurantes comprando galinha para poder fazer isso. Eles iam aumentar a demanda por galinha. Consequentemente, o valor do frango, né? Ia aumentar muito e eles iam correr o risco de ter que, depois de dois, três meses, ajustar o preço da mercadoria. Do McChicken, do Nugget, enfim. Porque a matéria-prima ia aumentar. Eles chegaram a ter um cara chamado Ray Dalio, que é esse mesmo cara que a gente acabou de citar. Falou, cara, olha só. Estou com esse problema aqui. Como é que eu resolvo esse troço? O que é galinha? Frango. Frango é pinto mais milho. Se você tem pinto e você tem milho, você tem frango. Eles pegaram o valor da commodity. E você não tem demanda por pinto. Porque ninguém compra pinto. Não faz sentido você comprar pinto. Mas a luta é um negócio baseado em venda de... Outros tipos de pinto, gente. Outros tipos de pinto, né? É mais legais. São mais legais, são mais legais. Sem o milho, sem o milho. Então, ele fez um instrumento sintético. É, o meu é sintético também. Criou esse instrumento derivativo, criou esse contrato. Esse é um contrato financeiro. Isso possibilitou. E possibilitou. Foi isso que possibilitou ter McChicken, o Nugget, no McDonald's. E sem isso, não existiria. Sem esse instrumento financeiro, não existiria. Quando a gente traz isso para a realidade do Bitcoin, traz isso para futuros, o advento e a usabilidade... Um exemplo que está rolando agora. A maior parte dos bancos começou a negociar contrato de energia. Antes era uma coisa específica de empresa de energia, agora bancos criaram mesas de negociação de energia. E agora bancos estão criando mesas de negociação de contrato de carbono. Então isso está virando, está entrando dentro do sistema tradicional. Esse é um exemplo interessante de que, eventualmente, bancos, assim como já estão oferecendo ETFs, etc., vão começar a ter mesas de negociação de opções e derivativos de cripto e cripto. Em vez de você comprar Bitcoin na Biscoint, eventualmente você vai poder comprar no banco que você já tem conta. E ele vai ter lá e vai fazer um contrato de hedge para você e vai oferecer uma solução completa. E você vai falar, legal, os bancos americanos já estão fazendo isso. A Fidelity já oferece para os clientes de alta renda possibilidade de custódia de cripto, custódia de Bitcoin, comprar a cripto. Então já tem uma camada inteira de soluções para os clientes, nesse momento de alta renda, que querem ter essa posição. O ponto sobre isso que a gente pode resumir é o seguinte. Hoje fica difícil usar, mas todo problema que existe traz consigo uma recompensa econômica para quem resolver esse problema. E assim como o Ray Dalio ganhou essa recompensa econômica por possibilitar a venda de McNuggets no McDonald's, ele ficou famoso por conta disso, inclusive, ele fala no livro dele, já estão criando soluções para que criptomoedas possam ser usadas como unidade de conta. E o último ponto, e acho que nesse ponto já está acontecendo, é que moeda, além de meio de troca, e o Bitcoin não é o melhor meio de troca do mundo. Não é, de fato não é. Unidade de conta, e temos problemas para isso ainda, o último ponto é reserva de valor. E nesse ponto eu acho interessante ressaltar que o dólar, embora seja um meio de troca global, a unidade de conta global também, porque o cara do Japão faz contrato com o cara da Austrália, o cara do Brasil, é em dólar. Então todo mundo faz conta em dólar. O dólar, o real, o euro, não são boas reservas de valor, porque eles não mantêm valor com o passar do tempo. Apesar de o dólar ser reserva de valor, inclusive o Banco Central Brasileiro mantém reservas em dólar. É a maior parte dos países. É a maior. Como se fosse o lastro. Junto com o ouro ainda. Que não é lastro, mas é reserva. Porque tem o fluxo cambial, e a gente fala, Banco Central Brasileiro, tem 400 bi de reserva de dólar. Andou aumentando o ouro, hein? Aumentou, é, aumentou, mas é quase...